Vamos trazer algumas atualizações da economia chinesa que neste segundo trimestre de 2022 passa pelo seu pior momento desde o início da década de 90. Vamos ao vídeo. Muito bem, todos aqui estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Eu venho falando sobre a economia chinesa há pelo menos dois anos e vocês corretamente me cobram por atualizações sobre o assunto. Portanto, esse é um vídeo para falar sobre a situação atual porque houve alguns desdobramentos nas últimas semanas, nos últimos dias e que vale a pena a gente entender o que está acontecendo no país. E sempre, claro, fazendo aquele alerta que tudo que a gente fala é baseado em dados e estatísticas que são divulgadas pelas autoridades oficiais do país e que nem sempre representam com fidelidade o que realmente está acontecendo por lá. Mas é o que temos, a gente não pode fugir disso. Mas a verdade é que nas últimas seis, sete semanas, desde que começou o lockdown em Xangai, a economia chinesa vem passando por um período muito complicado. Ela já vinha desacelerando, como a gente comentou nos vídeos passados, sobre a bolha imobiliária que vem estourando de forma controlada e isso era visível. Só que com o quadro ou a política de Covid-0, nenhuma tolerância com disseminação do vírus, o que a gente tem visto é a economia sentir ainda mais. E eu quero lembrar, então, um dado aqui desde o dia 11 de maio, quando o premier, o Li Keqiang, que ele estava implorando por mais estímulos fiscais monetários, inclusive das províncias locais. Eu quero colocar aqui um vídeo rapidinho, é um minuto e meio, e aí depois volta para mim e eu retomo. Então, vamos lá. O que é o Premier pledging this time? Bem, é interessante porque ele vem against a backdrop de rising criticisms as well as rising concern that this time around the exit of the wave of the Covid in China will not necessarily have the V-shaped recovery that we saw in 2020, in part because of some of the criticism that we saw from the likes of the WHO chief, Mr. Tedros, and that is just the nature of Omicron raises the risks of flare-ups throughout the course of this year and then the corresponding lockdowns that we've seen and that we've seen China not back down from its zero-COVID policy. So what is Li saying? According to CCTV in the most recent state council meeting yesterday in Beijing, he is calling and urging officials to use more fiscal, more monetary policies to stabilize the economy, particularly, and this is something Li Keqiang has talked endlessly about, his grave and complicated situation in employment. Employment is key for, of course, political and economic stability. He did not acknowledge necessarily what measures, what specific measures the state council would endorse, but many economists expect perhaps more cuts in the RRR requirements at banks as well as a possible cut in interest rates. On inflation as well, he urged the stabilization of consumer prices, which rose faster than expected in April, both consumer prices and factory gate prices, PPI, and also ensure grain output and supply. So, vejam aí as palavras do jornalista sobre esse pleito do Li Keqiang sobre mais estímulos fiscais monetários e também sobre emprego. E eu vou voltar na questão emprego, que está se deteriorando na China, ou o desemprego está aumentando, mas vou deixar mais para o fim do vídeo. Antes eu queria trazer alguns dados também que mostram como as informações acabam sendo mascaradas, ou às vezes até omitidas na China. E aqui a gente tem uma matéria da Bloomberg, que a China parou de reportar os trades de renda fixa por estrangeiros depois de uma grande venda que aconteceu em abril. Até colocar aqui o gráfico, olha só para vocês verem. Então, bom dos chineses, o grande sell-off que teve o recorde em março. Então, os estrangeiros desovando renda fixa chinesa. Mas, além dos estímulos e da frustração que a política de Covid zero está gerando, vejam aqui também um comentário, na verdade foi um post que foi compartilhado pelo chefe, o CEO da Tencent, que é a maior empresa de tecnologia da China, e ele, para demonstrar o seu descontentamento com essas políticas, e fez esse compartilhamento. O que não é comum na China, porque a gente bem sabe o que acontece com bilionários, basta aí ver o Jack Ma, que é a empresa concorrente, a Tencent, o Alibaba, que acabou sumindo por alguns meses. Então, não é normal um CEO ou um bilionário falar sobre isso abertamente. Então, é para mostrar que realmente a situação não está nada boa. Mas aí, claro, sobre os estímulos, eles estão vindo. O Banco Central já vinha reduzindo a taxa de juros, na contramão do mundo desenvolvido que sobe juros num ciclo de aperto monetário. A China, eles estão estimulando a economia, e teve mais uma queda de juros que não era esperada, na taxa de hipotecas, que foi a maior redução desde 2020. Aqui tem o dado, a maior redução desde 2020, é pouco, mas enfim, eles estão reduzindo, porque sinaliza que o setor está precisando. O setor imobiliário, sobretudo. E o imobiliário, já vou trazer mais dados aqui, mais um sobre o indicador de serviços da China, de atividade de serviços da China, que caiu para o pior nível desde fevereiro de 2020, quando tinha recém-estourado a Covid. E aí sim sobre o setor imobiliário, onde os incorporadores estão cortando os investimentos pela primeira vez, desde 2020. Essa é uma notícia do dia 17 de maio agora. E também os preços das casas que estão caindo pelo oitavo mês, em meio aos lockdowns, e também registrou a primeira queda em termos anuais agora em maio. Então sim que a China passa por um momento delicado, especialmente o setor da construção. Como eu já vinha falando, até eu tenho dito sobre isso, e a grande empresa era a China Evergrande, que está com as ações suspensas de negociação desde o dia 18 de março. Porque ela passa por um processo de reajuste, de possível insolvência, ela deu calote oficiais em alguns bondos no ano passado, teve outras empresas como a Sunac, a Caixa também. Então o setor todo ainda está cambaleando e passa por um forte reajuste. E aí a notícia do dia de hoje, 25 de maio, que aquele premier, o Li Keqiang, que é o número 2 no Partido Comunista, primeiro o Xi Jinping, em segundo lugar ele, e agora que a economia está indo mal, o Xi Jinping está desaparecendo de cena e é o Li Keqiang que está vindo para socorrer, ou ele que está mostrando a cara, ele numa reunião emergencial, por videoconferência, com vários representantes de províncias locais, pedindo por medidas para estabilizar a economia. Então aqui tem a notícia que é de hoje, então ele falou sobre a questão do desemprego, que sim, preocupa, e que possivelmente a China não vai alcançar aquela meta de crescimento do PIB, porque na China PIB é uma meta de governo, e que começaram com 5,5%, 5,5% de PIB, crescimento anual para 2022, e que já não vai chegar, as estimativas aqui estão dando para esse ano 4,4, 4, ela varia bastante, mas 5,5% só por algum milagre da estatística. E é possível que o segundo trimestre registre até uma retração da economia, coisa que não se via, novamente, desde 1990. E aí são os dados aqui de expectativa, aqui vamos lá, aqui o gráfico da Bloomberg, que o forecast agora, a previsão de PIB para 4,5%, isso é a média das previsões para o PIB de 2022. Então as palavras utilizadas pelo Premier também não costumam ser ditas por líderes do Partido Comunista, porque emprego preocupa, economia desacelerando, precisamos estabilizar a economia. Então se o próprio Premier está usando esses termos, é que a real situação, de fato, preocupa. E a gente sabe que na China, a verdade, como qualquer regime comunista, a mentira é o que alimenta o sistema político. Mas, pouco a pouco, a verdade pode tardar a aparecer, mas ela sim aparece. E quando se fala dos dados econômicos, da economia, a situação real está aparecendo. E é o último dado que eu vou colocar aqui, que também está nesta matéria, que é o do desemprego, que chegou agora no pior patamar, esse é o dado de abril, 6,1%, e é o pior nível desde fevereiro de 2020, quando estourou a pandemia. Mas veja a diferença deste dado agora e da pandemia, que da pandemia foi ali uma disparada em praticamente um mês, aquela incerteza absoluta, e ninguém sabia o que iria acontecer. Agora, a taxa de desemprego, ela já vinha aumentando ali em dezembro, aumentou novamente em janeiro, aumentou novamente em fevereiro, aumentou em março, e aumentou novamente em abril. Então, é um aumento mais gradual da taxa de desemprego, que reflete a economia que vinha desacelerando, então não dá para jogar toda a culpa da situação econômica da China agora, na política de Covid-0, que foi extrapolada mais ainda em Xangai, e que começa também em Pequim, onde o governo de Pequim exigiu trabalho remoto para praticamente todas as empresas que puderem mandar os empregados para suas casas trabalharem remotamente. Então, essa é a situação no momento da China, só para mostrar, por fim, a sua moeda, o yuan chinês, que até nos últimos dias teve uma retração, supostamente porque o Biden teria dito que as tarifas que foram impostas pelo governo Trump podem ser revistas, isso deu um rali na moeda chinesa, até pode ser, mas o dólar como um todo teve uma queda na última semana, mas a depreciação do yuan desde abril não é nada desprezível. Colocando aqui um zoom out, é uma forte depreciação, e talvez ela prossiga, já que o Fed está para aumentar mais os juros, e a China está para reduzir mais os juros, tentando estimular a economia ao mesmo tempo em que lida ou que mantém a política de Covid-0. Enfim, essa atualização sobre a economia chinesa, que pode ter a primeira recessão técnica, ou a contração do PIB, neste segundo trimestre, certamente os estatísticos vão trabalhar horas extras para registrar um PIB acima de zero. Podem anotar. Mas enfim, eu queria apenas trazer esses dados, comentem aqui abaixo, especialmente quem tem relação com a China. É bacana que o último vídeo que eu fiz sobre a recessão global, muita gente comentou, agradeço pelos comentários, eles agregam bastante. Então, quem trabalha com China, tem relação, importa ou exporta para a China, comente aqui o que vocês estão sentindo também nas relações comerciais, porque, sem dúvida, os comentários de vocês acabam contribuindo mais ainda para os conteúdos que eu trago aqui. Espero que tenham gostado de mais um vídeo, e volto no próximo. Valeu! E como sempre, os links que eu utilizei, todos estarão aqui abaixo, e acho que era isso. Então, valeu! Obrigado! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau.